Assim que chega da feira, a Andréia já prepara todas as verduras para serem armazenadas. A cenoura, ela guarda de três formas, ralada, em cubos e em palitos. A couve e o repolho também já vão para a geladeira assim, lavados e picados, sempre com uma folha de papel toalha embaixo. Ele vai fazer com que conserve mais. E se esse papel, você notar durante os dias que ele umedeceu muito, você tem que fazer a reposição desse papel. Algumas verduras, como a batata inglesa e a batata doce, ela põe na água. De dois em dois dias tem que trocar. Dessa forma ela não escurece. Eu já tenho experiência de passar 15 dias com uma verdura dessa, desse jeito. Essa organização evita o desperdício. Nada aqui vai para o lixo. E preserva a qualidade dos alimentos também. Tudo vai fresquinho para a mesa. Outra estratégia é congelar. Olha como ela já coloca tudo nos saquinhos aqui. E para fazer isso do jeito certo, ela também tem algumas dicas. Tem que secar tudo antes de congelar, senão vira uma bola de gelo. Os temperos principalmente. Sendo dessa forma, olha, ele está soltinho, está vendo? Ele está soltinho aqui dentro do saquinho, o que me facilita. Frutas, como manga e abacate, que iam perder, viram uma sobremesa, vitamina, suco. A nutricionista não vê problema nenhum em comer frutas e verduras congeladas. O fato de você deixar refrigerado por três dias, ou de você congelar por até 15 dias, não perde vitaminas e minerais. Isso é um mito. Mesmo carnes prontas podem ser congeladas. Vai congelar somente a porção que você vai consumir naquele momento. Porque se você congela uma porção grande, aí você descongela. Aí você congela novamente e descongela, pode aumentar o número de bactérias e aí aquela comida vai ficar contaminada. Ter tudo assim já semipronto é o que facilita a vida da Andréia. Até macarrão ela guarda cozido. Só falta eu adicionar um molho, juntar, fazer um mexido, alguma coisa e tá pronta uma refeição rápida. Dentro de 10, 15 minutos eu tenho uma refeição pronta. A nutricionista diz que essa disciplina e organização ajudam quem quer ter uma alimentação mais saudável. Quando você deixa tudo pré-pronto, isso facilita. E aí você não vai poder usar desculpa, não estou comendo verdura porque não deu tempo.